E aí dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos. Eita, mano, tá muito speed, véi. A mais um vídeo de... peraí... de Pokémon Black 2. Sim, pessoal, estamos aqui a mais um vídeo de Pokémon Black 2. E hoje, galera, hoje... hoje, pessoal, vamos ver, vamos capturar o nosso novo Pokémon, que eu acho que ele se encontra naquela redondeza, que eu não lembro mais, pessoal. E aí um certo Pokémon que eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, nosso time tá a mesma coisa, né? Não gravei desde o último vídeo. Eu só treinei um pouco aqui, né, com os treinadores. Quer dizer, eu acho que vocês viram, né, até, mano, em vídeo. Enfim, pessoal, e assim, assim que eu cheguei aqui, pessoal, é... abaixei aqui, o Charing e o Hug, Hugwug... não, não o Hugwug de Pop Playtime, o Hugwug de... daqui. Enfim, no... me deu aqui, peraí... me deu aqui, pessoal, uma vara de pesca, pessoal, uma super rude. E quem é em off, pessoal, eu, pessoal, tava pescando aqui, não em off, pessoal, mas sim na outra gameplay, na outra jogatina, no outro jogo. Quer dizer, já... ah, faz um bom tempo já, deixa eu registrar aqui, beleza, vamos lá. Vamos pegar aqui, Y... beleza. Peraí, peraí... aí, nós temos aqui... um basculim, mas não é o basculim que eu quero mostrar pra vocês, galera. Peraí... é esse meninão aqui, pessoal. Nós conseguimos pescar um Dratini logo, logo, no começo, pessoal. Então já deixa o seu like, se vocês querem ver aí, a gente tendo aí um Dratini. Mas nós não vamos ter o Dratini por agora, não agora, vamos ter o Dratini. Vamos lá, pessoal, vamos aqui, né, pra próxima cidade. A gente vai enfrentar o Roxy. Primeiro, deixa eu conversar aqui com o Hug, o Hugwug. Vamos pegar aqui essa Great Ball, vamos ver os Pokémon que tem aqui. Não são muito interessantes, porque só tem aqui o Sweetle, o Suckerny. Temos também aí, eu acho, deixa eu ver aí que outro. Acho que só, né, também tínhamos Brellum também. Deixa eu ver, Vinepad nós temos aí, que eu não vou capturar nenhum deles, por conta que eu vou deixar eles viverem, pessoal. Então vamos lá, vamos colocar o Tito aqui na frente. Estamos precisando de outro Pokémon macho, não que eu sou machista, pessoal. É porque a gente só tem Pokémon fêmea aqui na equipe. Então vamos lá, vamos aqui meter um Dragon Breath. Beleza, Nidoran... Obviamente eu não vou mandar um golpe de, tipo... Grama... Golpe físico, porque senão eu vou ficar Poison e nós não queremos isso. Ou queremos. Tá, beleza, vamos parar de besteira. Silver Scarf. Também encontramos aqui Sidote. Sidote. Que é o Pokémon que eu acho muito interessante quando o Shift try. Vamos lá. Miracle Seed. Nossa, o nosso bicho vai ficar um monstro, velho. Peraí, que se o nosso desacelerar aqui, o bicho vai ficar mais rápido que o... Peraí. Peraí. Beleza. Miracle Seed. Give no Tito, mano. Vamos lá. Vamos lá, porque agora os golpes do Tito vão ficar, tipo, de grama. Vão ficar monstro, velho. Olha aí, ó. Vamos derrotar o Aldino, que aqui nesse jogo é fada. Vamos lá. Vamos aqui, né? Vamos ter as filhinhas do papai aqui. Vamos lá atacar o Mr. Junior. Que é o mais perigoso, tenho certeza. Vamos lá. Nossa, velho. Lombri, mano. Lombri. Tá, Calopsita finalizou. Vamos lá, agora... Ah, nos Leaf, mano. Peraí. Leaf tornado no... Bonsly. Peraí, você não vai... Mano, você não... Vamos lá. Beleza. Levo 21. Foi quase aqui a level 18 pra Calopsita. Vamos pegar aqui uma Freshwater? Não. Vamos pegar uma Berry Juice. Nós se esforçamos pra coisar com a Roxane. Por quê? Hein? Pra gente ter, né? Berry Juice. Aqui, vamos ter essa mulher aqui. Que vai ter só Dunsparce. Pokémon que... Ah, vai se ferrar. É um Pokémon chato. Eu ia falar que é um Pokémon interessante, mas não é interessante, não. Me enganei. Mud Bomb. Golpe tipo... Terra. Colocar no lugar do Confusion. Aí vocês podem falar... Ah, a Goxá. Por que você tá trocando esses golpes, mano? Mó bom, mano. Por outros que não tem nada a ver. Cara, é minha opinião, velho. Eu quero... Eu não quero... Como que eu posso dizer? Não quero ser muito coisado, não. Não quero usar muito... Ser muito exigente, não, galera. Não quero... Assim, eu quero ter o máximo de golpes possíveis. Possam ser... Stabs, golpes que não sejam... Ó, a nossa mãe. Nossa mãe aqui nesse jogo é bem gatinha, né? Claro, eu não pego minha mãe, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas eu digo assim, é que nesse jogo a mãe da gente aqui é bem gatinha, tá? Peraí. Mano, meu nome é A ou é Dino? Ah, é Dino, mano. É porque assim, galera. Quando eu vou jogar em off, meu nome sempre é A, pessoal. A, 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 A. Ah, meu Deus do céu, tá? Enfim, vamos lá. Aqui é a V... Peraí, V... Mano. Aqui é Virbank. Virbank City. Tá, aqui é o ginásio. Não sei se... É, não tem ninguém aqui. A Roxane saiu. Ah, a Roxane tá aqui, mas nós não vamos enfrentar ela nesse vídeo, pessoal, não. Vamos deixar ela quieta aí, cantando a dela. Aqui não tem ninguém. O Brawly tá aqui. Peraí que a gente vai enfrentar ele já, já. Calma aí. Apesar que eu posso enfrentar ele no ginásio, né, galera? Aqui tem uma coisa que eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês, que eu não vou fazer. Vocês tão vendo esse palhacinho aqui? Esse palhacinho aqui, galera, nos dá os iniciais, pessoal. Pelo menos de canto. Não dá todos. Mas dá os iniciais de canto. Bulbasaur, Charmander e Squirtle. Caso que vocês queiram, tá aqui, pessoal. Tá aqui. Esse é o cabinha que vai dar pra vocês o Charmander, o Squirtle e o Bulbasauro. Rocksmash, que aqui não é um HM. Parou de ser HM a partir da... Olha, ele tirou... E é bem mais forte. Antes ele era mais fraco. Tá, eu não vou ensinar pra Margarida, obviamente. Vamos lá. Aqui, Spearow, que nesse jogo tem time date. Por incrível que pareça, galera. Eu acho que eu mostrei no vídeo passado, mas... Não sei. Vamos lá. Vamos procurando aqui o nosso Pokémon novo. Não sei se tá por aqui. Se tem, né? Aqui. É um Pokémon tipo elétrico, galera. Mas nesse jogo, ele é sombrio, galera. De acordo com um amigo meu. Obrigado, Pedro Henrique. Você me ajudou demais aí falando sobre esse Pokémon. Então vamos lá. É, mas tá complicado. Ekans é um Pokémon extremamente forte. Também eu gosto. Por mais que muitos acham que o Ekans seja um Pokémon ruim. Mas eu gosto dele. Acho um Pokémon forte. Vamos lá. Aqui, ô meu Deus. Vai, sai daqui. Não sei se tem por aqui não, velho. Onde que acha esse Pokémon? Esse Pokémon, pessoal. Ele é tipo elétrico e sombrio. E não. E vocês tão falando... Assim, pelo menos nesse jogo, pessoal. E vocês já devem estar sabendo de qual eu tô falando, né, galera? Vamos lá, mano. Nós vamos ter um Pokémon tipo elétrico e sombrio, mano. Já ficam pensando aí quem é. Mas lembra, né? Só nesse jogo. Nenhum outro jogo ele é, tipo, desse tipo aqui. Dessa tipagem. Vamos lá procurar aqui, né? Apesar que esse bicho não vai aparecer nunca, pelo visto. Tá, vou falar mais tarde com o meu amigo Pedro Henrique. Ver se ele me ajuda, né? Pra... Eu acho que não tem, pelo menos nessa parte, galera. Eu acho que nessa parte aqui não tem o Pokémon que eu tô procurando. Não é o Tyrogue, pessoal. É um Pokémon, pessoal, que eu curto, galera. É um Pokémon que eu falo que o... Que assim, pessoal. É um leão, tipo, sombrio, pessoal. É um leão. É um leão, tipo, elétrico. Acho que dá... Já deu pra galera identificar qual é, né? Então vamos lá. Vou deixar vocês pensarem aí, mano. Vou deixar vocês pensarem. Aí, pelo visto, ele não vai aparecer aqui. Vou tentar mais umas vezes. Buizel, ó. Aqui, pra quem quiser Buizel. Bom, acho que não vai ter aqui. Então vamos partir pra cá. Aqui vai ter um garrapaz. Vai querer batalhar comigo. Vai morrer, porque o Monkey já foi pro Vasco. Spinarak. Pokémon extremamente forte. Alguns subestimam o Spinarak, mas ele é bem forte. É esse Pokémon, galera, que eu tô procurando. É esse o Pokémon. Sim, vamos ter um Luxray. Vocês falam, ah, mas o Luxray é só elétrico. Pessoal, nesse jogo, o Luxray, ele é nada mais, nada menos que uma tipagem. Deixa eu ver aqui. Pokédex. Deixa eu ver aqui. Ashoor, Batraff. Deixa eu ver. Cadê? Cadê o... Shinx. Ué, mano. Cadê o Shinx, velho? Cadê o Shinx? Mano, mentira. Aqui não tem Shinx aqui. Ratatá. Não quero saber. Ratatá. Ivy, se eu quiser saber, eu queria saber. Rapaz, cadê, mano? Esse maldito. O Weasel dá pra ver daqui. Não, no Z-Pass. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, peraí. Ah, o... Ah, o Slaykov. Peraí. Ah, tem a National. Peraí. Peraí, tem a National. É o Shinx, galera. É o Shinx. Mas eu não sei cadê ele, mano. Não tá aparecendo aqui, mano. Pra mim, não tá aparecendo. Peraí. Ah, agora sim. Agora se não aparecer, é porque eu sou azarado, velho. Aqui ele. Ah, ele tá pra cima aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui a área dele. A área desconhecida vai se ferrar, meu amigo. Porque você... Porque você tá na Pokédex desse jogo, mano. Você vai se ferrar, meu. Tá, enfim. Normalmente, alguns Pokémon que também estão aqui, também nem estão na Pokédex aqui, pessoal. Não estão nem registrados, tá ligado? Mas vamos lá. Não custa tentar, fi. Maldito. Sai daqui. Vou matar você até o final. Beleza. Bora lá. Charmander. Pokémon mó massa. Muitos gostam de Charmander. Eu gosto de Charmander, galera. Charmander é um Pokémon legal. Gosto, 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 gosto. Agora eu quero saber qual é a tipagem do Blastoise aqui nesse jogo, galera. Se o Charizard provavelmente é dragão. Eu não usei um Charizard pra saber. Mas se o Charizard é dragão, provavelmente. Não sei. Se o Charizard é dragão. Se o Venossauro é venenoso. Oh, meu Deus. Olha esse Pokémon, galera. Oh, que Pokémon feio, velho. É o pior Pokémon que existe. O pior. O pior, mano. O pior. Não tem outro, não. Tem outro, não, pessoal. É o pior Pokémon que existe, galera. Grogun que vou usar no futuro, galera. Não aqui. Eita. Eita. Cacilda. Eita, Cacilda. Aê, mano. Achamos. Mano, achamos. Fui procurar ferro e achei ouro, mano. Achamos ouro, velho. Fui procurar ferro e a gente achou foi ouro, mano. Beleza. Detect vai ficar querendo aprender. Vamos lá, Clopsita. Vamos lá, fi. E já vem com o Spark. Olha isso, mano. Olha que bichinho bonito. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar o nome dele aqui. Flash Pokémon. Vamos dar o nome dele aqui. Deixa eu ver aqui se dá pra enxergar. É o Lion, galera. É macho, né? Se fosse o lá, o fêmea ia ser a Laia. A Laia. Ah, mano. Não. Não é Laio. Não é Lion. Não é Lion. Deixa eu ver a nature dele. Se ele for ruim, já chega pra mim. Deixa eu ver. Mild. Ah, me despecha o ataque e diminui a defesa. Não é tão ruim. Apesar que os meus dois, os Pokémons, o... Quer dizer... E bom, finalmente achamos um macho, né? Nós temos aí só Pokémon fêmea. E aqui, pessoal. Nós também temos aqui... Metagross, galera. Nós podemos achar Metagross aqui. Quer dizer... Eu achei um Beldum aqui em off. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Aqui eu acho Beldum, galera. Não tô de zoeira. Não tô de sacanagem. Tô falando sério. A gente consegue achar... Mano, eu tô falando, velho. A gente consegue achar um Beldum, mano. Mano, eu tô procurando aqui, velho. Se ele não aparecer é porque nesse jogo ele não aparece, mas... Quer dizer, aqui ele não aparece. O Shinx aqui... Mano, o Luxray é nosso, velho. Luxray que é o quê, mano? Luxray é nosso, fi. Eu não vou upar ele por enquanto. Porque senão ele vai evoluir. Eu quero que ele evolua só no próximo episódio. Não quero ele evoluindo logo, assim... Na hora que a gente capturou, que nem foi o Starling. Não quero. Mano, não tá aparecendo o Beldum, mas tá aparecendo uns pokémon bem interessantes. É, menos o Voltorm, né? Voltorm não é interessante, nem o Aldino. Na minha opinião, mas tem alguns pokémon como o Growlite. São muito interessantes. Krogunk, Toxic Krogunk é muito interessante pra ter. É, mas o problema é que não vai aparecer nunca esse... Esse Nikandio aqui, o Beldum. Mas, pessoal, confia. Aparece, mano, confia. Eu conheço muito bem esse jogo, pessoal. Até mesmo podem perguntar pra alguns, mano. Pra quem jogou esse jogo, sabe do que eu tô falando. Tem Beldum aqui. O problema é achar, velho. Provavelmente é bem raro. Mas eu já achei, velho. Procurando nas matinhas aqui, eu achei, mano. E vou falar. Não foi fácil capturar. Eu só capturei por ter, galera. Tá ligado? Eu não capturei pra ficar como pokémon. É. Aí, apareceu aí o Kingclank. Kingclink, clank, clink, clink, clink. Eu nem sei o nome desse pokémon. Tá, Magnemite. Growlite. Até rimei. Ah, mano, desisto, velho. Mas vocês sabem pelo menos onde tem aqui Beldum, pessoal. Tem Beldum por aqui. Confia, mano. Confia. Tá, vamos lá. Vamos aqui. Voltar pra cidade aqui. Vamos recuperar os nossos queridos pokémons. Por que, pessoal? Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos... É... Vamos aqui, pessoal. Não sei o que tem que fazer, mano. Vamos enfrentar o Brawly, pessoal. Vamos... Aí no próximo vídeo a gente... Aí a gente finaliza esse vídeo, talvez, mano. O que vocês acham? Eu acho legal. Bora enfrentar o Brawly. A gente tem que treinar aí o Chitaravia. Porque ele tá... Ele precisa... Porque eu tô ligado. Eu lembro que o desgraçado... A maldita da... Da líder de ginásio... Do ginásio aqui de veneno... Tem aí um pokémon que é tipo inseto, velho. Aí o problema é isso lá, meu amigo. Tá, Psyduck. Você é a minha única esperança. Psybin. Morreu. Aprender sem Redbut. Bom, eu não quero colocar um Psyduck físico. Então eu não vou ensinar. Mas eu vou... Mano, eu acho que... Mano. Mano, eu vou ensinar... Não, eu vou ensinar, velho. Eu vou ensinar. No lugar de Clare Smog, velho. Clare Smog. Vamos lá. Vamos deixar aqui. Beleza, galera. Vamos lá. Eu tô treinando Psyduck. Porque ele vai ser útil no próximo ginásio. Psyduck. Por enquanto que ele não evoluiu pra Golduck, ele é útil no próximo ginásio. Tá ligado? Vamos lá. Vamos bater pelo menos... Meditate Egg. Bom, ele nos dá um Meditate, galera. Um Meditate Egg, ó. Vou até aqui coisar com vocês, ó. Peraí, peraí, peraí. É só a gente andar aqui que ele vai nascer, mano. É só a gente andar aqui. Aqui, ó. Eu não vou colocar nickname porque eu não vou usar. Eu acho Meditate legal. Meditam é massa. Seria interessante, né, mano, usar. Mas eu não quero, velho. Ele é meio... Pra mim, ele não é um Pokémon que vai me chamar muita atenção, tá ligado? Não vai me chamar atenção. Vamos deixar aqui no... Depositar o PC, né? Vamos deixar aqui ele. Aqui, caso que vocês queiram, Meditate tá aí. Então, vamos lá. Vamos só enfrentar... Vamos lá, pessoal. Continuar treinando, né, nos nossos Pokémons. Então, vamos lá, mano. Vamos aqui deixar na velocidade normal, né? Porque eu tô com medo de cair aqui, galera. Porque eu... Nesse negócio aqui eu sou muito azarado. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Não. Ah, meu amigo. Ah, mano. Peraí, peraí. Vamos lá. Vai, vai. Anda, anda. Ah, odeio esse puzzle, velho. Eu odeio puzzle assim, velho. Se um ginásio tivesse um puzzle desse tipo, velho, eu ia ficar puto. Beleza. Aqui é só ir na base da marra. Aqui, eu não sei se esse consultou batalha, não batalha. Maldito, velho. Ele deveria batalhar. Ah, aí a gente errou o puzzle de novo. Merda. Tá. Vamos ali enfrentar aquele cientista lá que a gente... Onde a gente capturou o... Como é? Ó, o Upe. O Upe é interessante também. Onde a gente capturou... O Upe é um shiny. Meu Deus. Meu primeiro shiny. Galera, eu nunca na vida... Sem mentira. Nunca achei um shiny na vida. Esse é o meu primeiro. Mas eu não vou ficar com ele, não. Vou ficar com ele, não. Vamos lá. Aqui, não sei o que esse cientista fez, mas beleza. Nossa, mano. Merece o like, mano. Merece a inscrição, velho. Merece uma música, velho. Merece uma música. Agora aí... Voltou o maldito, velho. Deixa eu fugir! Aqui, velho. Então, vindo na NEC Batalha. Beleza. Ah, mano. Tô paralisado. Me ferrei, mano. Ó, me ferrei. Por quê? Por quê? Porque o jogo, ele... Porque, assim, o Voltor, ele me der paralisado. Ah, mano. Morri. Tá, vamos lá. Vamos pegar a Margarida. O Lion, ele já é Dark? Não, ele é elétrico só. Mas eu tô ligado que... Eu vi... Eu vi com meus próprios olhos. Ele é... Dark aqui. Shrubi. Pokémon... Nossa. Zen Redbut. Zen Redbut. Nossa, morri. Ô, droga. Vai, Tito. Tito, eu tenho que resolver o trabalho sujo, né? Da galera. Sobra só pro Tito, né? Pro nosso querido Sir Vine. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esfregar aqui o nariz, né? Porque eu tô gripado. Infelizmente, a gente tem que ter gripe. Coitado de mim. Vamos lá. Vamos enfrentar novamente o Brawling, né? Até a gente... A gente precisa treinar. A gente tem que ter prioridade pra treinar aqui o... O... Staravia. Vamos treinar ele pelo menos até o 19. Porque fica bom, né? É... Vou pegar aqui, mano. Mano, vou pegar aqui o Pursuit. Só pra ele não me dar muito dano. E mesmo assim me dá, velho. É engraçado isso, mano. Olha isso, velho. Ele me dá muito dano. Bom, Psyduck mata ele na hora, velho. Psyduck é um ótimo, velho. É um ótimo. Mano, o Psyduck é um ótimo, velho. É um ótimo. Não quero, velho. Pera aí. Ele me deu o ovo de Meditate? Pera aí. Ele me deu? Não me deu. Graças a Deus. Pera aí. Que vamos lá enfrentar ele novamente. Não sei porque eu taquei o... O Tito, mas beleza. Vamos lá. Meditate. Vai morrer. Mas morreu do mesmo jeito. Marco Rita. Vamos lá, velho. Vamos lá, Margarida. Margarida é muito forte, galera. Olha isso. Ah, mano. Apesar que esse Psyduck foi meio fraco. Olha isso, meu. O que me deixa puto é isso, velho. Os caras, eles mandam, literalmente... Marco Rita é um dos pokémon que eu mais rodeio na vida, velho. Eu não queria que a galera lançasse esse pokémon, velho. Aqui, ó. Lent... Lentail? O que é isso? Lentail? Pera aí. Pera aí. Oh, meu Deus. Ah, é o negócio... Ah, é pra ser pokémon pesado segurar. Não deve ser... Não vai me servir de muito... Não vai me dar muita utilidade, tá ligado? Não vai me dar muita utilidade. Vamos lá. Aqui, eu acho que esse carinha luta, né? Great Ball? Ah, eu acho que você me dá Great Ball. Ou não? Finion. Vamos treinar aqui, né, galera? Com esses Finion. Aí. Vai. Maldito. Vamos lá. Eu amo pescar, galera. Eu amo pescar. Não aqui no pokémon, mas eu amo pescar na vida real. Por isso que eu sou belíssimo. Um belo pescador. Cresci pescando, galera. Cresci pescando. E comendo peixe. Opa. Pera aí. Se distraquei, pessoal. Pera aí. O que você vai querer? Vai fazer uma merda, né? Opa. Ué. Cadê ele, velho? Ele foi pra um... Ah, mano. Ah, mano. Desisto, velho. Pera aí. Aqui ele. Será que é um puzzle, velho? Que tem que fazer, mano? Ah, Scope Leagues, velho. Será que tem mais outra coisa, velho? Ele sai... Ou ele sai daqui de vez. É que é sempre bom... Eu gosto de ver as coisas, galera. Porque senão, mano... Maldito. Maldito, velho. Maldito. Aqui você morre fácil, velho. Você morre fácil pro tipo voador. Aqui ele. Ah, eu não tinha visto o Koffing. Então, beleza. Ah, vai ter... Ah, vai ter aquele puzzle. Vai ter aquele puzzle de novo. Mas enfim, pessoal. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Pera aí. Scope Leagues. Não sei o que é isso. Ah, Critical. Beleza. Enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sino. Pra não perder as notificações do vídeo. Então, valeu. Falou. Pera aí, mano. Cadê eu? Até mais.